MAMO YAMIRIN MAMO YAMIRIN HATI KU SUKU KU INGEN MEBINAK ADANGANMU BERI AKU WAKTU KU PUMPIKAH KEPADAMU SUKU KU INGEN MEMILIKI HATIMU MAKIN KU MEMIKIRKAN e eu é a 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 o 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